Gente, chegou pra mim mais um jogo novo, olha só, mais um novo jogo, vamos abrir aqui O jogo que eu estou jogando no momento é esse aqui, Jack 3 Vamos abrir aqui esse pacote Vamos abrir aqui esse pacote Abrindo aqui o pacote Abrindo o pacote Olha só o jogo Hitman, a trilogia Muito show né gente Classificação indicativa, 18 anos Violência extrema Esse aqui Olha só Vamos abrir mais aqui Olha aí Tirar o selo aqui da Microsoft Vamos abrir, opa, opa, opa Abrindo Nós temos Esse CD Nós temos esse outro CD Dois CDs Nós temos também Um Game Demo de Download Hoje Espera aí Nós temos esse código aqui Que obviamente só eu estou vendo Porque está aqui atrás Trás do papel Nós temos Um outro papel Um outro papel Um outro papel aqui Esse aqui é um código Para download Para download o que é isso aqui Game Demo Mostrar para vocês mais uma vez A caixinha É nóis Brother Tá aí gente Obrigado por assistir Espero que você comente Que você goste E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo